Maravilha aqui pessoal, Marechal Deodoro, é uma terra abençoada, terra da cultura. Marechal Deodoro é uma cidade aqui de Alagoas, faz parte aqui, próximo a Marcelo, a capital alagoana. Lindo pessoal, esse rio aqui. Maravilha. Vou pegar mais perto aqui do rio, vou mostrar a vocês, para vocês terem um conhecimento né pessoal, dessa beleza aqui ó, que é uma pracinha pessoal ó, pracinha maravilhosa, e essa beleza aqui do rio, em Marechal, chegar mais perto. Tá um pouco ventando, mas dá para a gente fazer esse vídeo aí pessoal, olha que maravilha. E é o escorrega. Maravilha né pessoal, e a gente registrando aí para vocês, que maravilha. Maravilha. E a gente registrando aí pra vocês, tá bom? Esse foi o pequeno vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo que a gente gravar. Valeu pessoal.